E aí, tudo beleza com você? Eu espero que sim, eu sou Afonso Alcântara, especialista em marketing digital e nesse vídeo aqui hoje vamos falar sobre Google ADS, para alguns Google Ads, para outros mais antigos old school Google AdWords. Muita gente quer saber qual o valor do Google Ads, um vídeo bem básico, mas que essa pergunta faz parte do FAQ de perguntas frequentes aqui desse canal, onde a gente não sabe qual é o valor para investir no Google Ads, como faz, lembrando que todo o passo a passo para que você possa fazer suas campanhas no Google, está nesse canal aqui e no formato gratuito. Vídeo aulas completas de como você anunciar no Google do zero ao profissional. Tudo está aqui nesse canal. E além desse canal, ainda tem o curso do zero ao profissional, que eu ensino como anunciar no Google, no Facebook Ads, no TikTok, tudo sobre marketing digital. Vou deixar também o link do curso do zero ao profissional na descrição desse vídeo e nos comentários. Mas vamos lá, afinal de contas, quanto eu preciso de dinheiro para investir no Google Ads e ter resultados. De cara, eu já te falo que isso é muito variável. Vai de negócio para negócio, de temporada por temporada, de campanha para campanha. Mas existe um parâmetro, Afonso? Existe um valor que eu possa me basear um pouco sobre quanto realmente eu devo começar a investir? Sim, existem parâmetros iniciais, tá? Inclusive, hoje a plataforma do Google Ads, quando você vai configurar uma campanha, ele já está por si só definindo um valor médio que você vai gastar por dia. E esse valor, pessoal, está girando hoje em dia em torno de R$45,00. R$40,00, R$45,00, R$50,00. Esse valor já foi menor, tá? Já foi menor, chegou a ser R$30,00, já chegou a ser R$20,00, já chegou a ser R$10,00 por dia. Hoje o Google, não sei se isso tem a ver também com a questão de inflação da moeda, também da parte de inflação, da quantidade de anunciantes do Google de hoje em dia. Mas na época que eu comecei como profissional no Google Ads, em meados de 2008, por aí, o Google Ads com R$10,00 já te trazia bastante resultado. Se você conseguir R$10,00 por dia, você já teria a possibilidade de ter clientes vindos do Google. E hoje em dia, essa média gira em torno de R$40,00 a R$45,00. Eu já configuro ainda hoje campanhas com investimentos diários de R$30,00 de clientes que estão iniciando. E a gente faz aquele pré-aquecimento da conta de anúncio, para que depois ele vá sentindo, gostando dos resultados, e a gente vai aumentando gradativamente o investimento dele. Em que momento você tem que aumentar o seu orçamento? A partir do momento que você sente que aquela plataforma está te trazendo retorno. A partir do momento que você viu que a sua campanha rodou um pouco, e ali ela vai precisar de uma otimização para que ela possa ir para o próximo nível. Como ir para o próximo nível? Aí você realmente precisa estudar toda a parte de gerenciamento de anúncio, ou seja, tráfego pago, otimização de tráfego pago para Google ADS. Quer otimizar o seu anúncio? É isso que você tem que aprender, para que você possa, a partir daí, poder melhorar os seus resultados, e fazer com que o seu orçamento diário, de R$40,00 a R$45,00 por dia, gere mais resultados ainda. Não é só o dinheiro que você vai colocar, que vai refletir no seu resultado final. Nos anúncios, existe uma coisa chamada de índice de qualidade do anúncio. Esse índice de qualidade aqui realmente faz com que a plataforma do Google seja democrática. Ou seja, pode ser que a empresa seja deste tamanhozinho, pequena, e está competindo com a mega indústria lá no Google. Os dois terão, vamos dizer, de certa forma, o mesmo poder de concorrência no espaço publicitário. Porque se o pequenininho tiver um índice de qualidade excelente, melhor do que a empresa grandona lá, que está com índice de qualidade baixo, porém tem muito dinheiro, o pequenininho que está investindo menos, bem menos, mas tem índice de qualidade bom, ele vai ter um melhor posicionamento. Então, se você tem baixo orçamento, é necessário que você tenha um índice de qualidade de anúncio bom. Então, é importante que você ou contrate um gestor de tráfego pago, uma agência de marketing digital, ou então você mesmo estude tráfego pago, otimização de tráfego pago para o Google Ads, para que seu orçamento diário dê mais lucros. Afonso, mas eu não estou conseguindo resultados, eu não estou conseguindo gerar lucro com o que eu estou colocando lá. Você precisa otimizar o seu anúncio, reconfigurar a sua campanha, tentar novas palavras-chave, colocar novas configurações de palavras-chave, novas configurações de texto de anúncio, para que também o seu CTR aumente. O CTR é uma porcentagem de pessoas que clicam no seu anúncio de acordo com o número de impressões. Uma CTR acima de 3% é uma CTR qualitativa de ok, uma CTR qualitativa negativa abaixo de 3%. Isso mostra o interesse do seu anúncio, e a partir do momento que sua CTR é baixa, os cliques também ficam mais caros, as impressões também ficam mais caras. Então, você tem que ter uma CTR média aí boa, acima de 5%, é uma média bem bacana, para que você possa ter um custo por clique mais baixo, e por impressão também. Então, todas essas balanças aí que você está colocando aí, que eu estou te mostrando aqui para você, são coisas que vão afetar no seu anúncio e no seu orçamento, tá? Então, quanto investir no Google Ads? Qual é o valor do Google Ads? Então, é um parâmetro muito aberto. Quem vai definir isso, literalmente, é o seu bolso. O seu bolso é que vai dizer quanto você vai investir. Mas, inicialmente, os números são esses, e eu espero ter te ajudado aqui com esse vídeo, com essas informações. Não esquece também de conferir esses dois vídeos que estão aparecendo aí na tela para vocês. Valeu! E aí E aí E aí